Olá, amigos. Sobre a arbitragem de Fluminense 2, Red Bull para Gantino 1. Primeira coisa, o VAR está sendo muito avacalhado no Brasil. E a própria essência do VAR está sendo deturpada. Digo isso, pois nós vemos jogos em que temos o VAR de um tipo, o VAR do outro. Hoje nós tivemos o apagão do VAR. Acabou a energia elétrica, usou-se o VAR no primeiro tempo e só no finzinho do segundo. Nessa partida, tanto o Tricolor das Laranjeiras quanto o Massa Bruta tiveram lances polêmicos, como o gol de Arias e o lance do Felipe Melo, que deu um carinho violento no adversário, sem VAR. Como é que fica? O árbitro André Luiz de Castro, aliás, quando não foi exigido no primeiro tempo, foi bem. Bastou ser exigido e eu imagino que os atletas sem VAR, sabendo disso, abusaram, não dão conta do recado. Arbitragem muito ruim. Será que o VAR não precisava de uma bateria que durasse mais? O Estado não tinha obrigação de ter um gerador? E fazer o jogo quase que no escuro como foi feito? Coisas de um futebol brasileiro que chora. No meu blog, escrevi algumas considerações. Clique na descrição dessa postagem e você tem o link para ele. Até mais. Clique na descrição da 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 descrição da